Música Vai! Música Uma luz azul no guia Com a firmeza e os antejos do farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra dos reis de Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos, vocês bonito, vai! Pois bem, cheguei Quero ficar à minha vontade Na verdade eu sou Descobrido os sete mares Na verdade eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e os brilhos de cristal Transando as cores dessa vida O colorinho da alegria tira Boa viajuba-tuba Brilmarim, Leme, Guarujá Praia vermelha, Carnal Hall Braços abertos, vocês bonito, vai! Pois bem, cheguei Com a clareza e os brilhos de cristal Com a clareza e os brilhos de cristal Com a clareza e os brilhos de cristal Que me encheu, Ferreira Pois bem, cheguei Quero ficar à minha vontade Na verdade eu sou Descobrido os sete mares E na verdade eu quero Corre м llevá-la aplicar a Miami E na verdade eu quero Meu starken Para- irrepét atenção Generé Me enabó E na verdade eu quero Te deve michMC De 1988 Even vors